Coisa ruim não te atenta. O mal não se aguenta. Eu te benzo e te protejo agora. Se você tem fé nesse benzimento, já comenta. Eu sou movido pela fé. Com a espada de São Jorge, eu afasto todos os maus do seu caminho. Com a espada de São Jorge, eu afasto todas as tristiças. Com a espada de São Jorge, eu quebro todos os vícios para aqueles que querem se curar. Com a espada de São Jorge, eu vou quebrando toda a negatividade. Com a espada de São Jorge, eu afasto o mal que é visto e que não é visto. Que as almas seguem seus caminhos. Os inimigos não interfiram nos nossos caminhos. Com a espada de São Jorge, eu abro os caminhos. Com a espada de São Jorge, eu abro os cadeados. Com a espada de São Jorge, as oportunidades vão chegar. Com a espada de São Jorge, os corações partidos vão se curar. Com a espada de São Jorge, as dificuldades vão melhorar. Se você tem fé nesse benzimento, curta o vídeo e compartilhe para alguém que está precisando. Amém.